Fala, pessoal! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e hoje nós vamos estar resolvendo mais uma questão de geografia da UERJ e comentando algumas coisas sobre ela. Se você está estudando para esse vestibular, se liga aqui no canal porque vão ter várias questões da UERJ sendo corrigidas e isso vai ajudar bastante nos seus estudos. Beleza? Vamos lá, então! Então, antes de começar a resolver com vocês, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e não deixa de ativar o sininho porque a gente vai resolver várias questões da UERJ. E se você está estudando, vai ser avisado toda vez. Se você ativar o sininho, o canal vai avisar você para você assistir os novos vídeos sobre correção da UERJ e de outros vestibulares também. Então, vamos lá, dá um pause agora, tenta você resolver a questão, depois que resolver, nós corrigimos juntos. Tranquilo? Então, se você já fez isso, vamos para a questão. A questão 53 da UERJ, do segundo exame de qualificação de 2020, mostra duas imagens bem interessantes. A primeira, a teoria dos lugares centrais. É uma teoria que mostrava uma conexão entre alguns centros urbanos. Nós vamos falar melhor disso aqui na leitura. E do outro lado, nós vamos falar das cidades globais, que são aquelas grandes cidades que nós temos aí no planeta que exercem um grande nível de influência em outros espaços e que se conectam com outras áreas no planeta. Por isso que você vê esse emaranhado, formando uma conhecida rede entre as cidades. Mas se você olhar as duas imagens, você pode reparar que tem uma certa semelhança. Mas vamos ler a questão e entender o que está pedindo. A questão diz o seguinte. A primeira imagem acima ilustra a teoria dos lugares centrais, elaborada com base em estudos sobre a rede de cidades do sul da Alemanha na década de 1930. Já a segunda imagem foi feita a partir de estudos e mapeamentos das cidades globais no final do século XX. A comparação entre os dois estudos permite identificar as seguintes mudanças vinculadas às redes urbanas ao longo do século XX. Pessoal, vamos entender. Então aqui eu tenho uma rede local de cidades, uma rede de cidades do sul da Alemanha, ou seja, estou falando de um lugar bem pequeno, de um espaço bem específico, e que já demonstrava essa conectividade entre as cidades. Aqui não. Aqui eu já estou falando de uma conectividade ampla e global entre cidades que estão na América, na Ásia, na Oceania, na África, na Europa. Então existe uma conectividade, digamos, numa escala completamente diferente, abrangendo mais espaço, mais cidades, mais continentes, lembrando aí que isso aí é consequência, obviamente, do processo de globalização, do avanço tecnológico. E aí a pergunta é, identifique, para identificar as seguintes mudanças vinculadas às redes urbanas. Então o que mudou de um período para outro, de uma para outra? Bem, vamos lá. A escala espacial mudou. Antes era uma coisa mais local e hoje a gente já está analisando mundialmente. Das intervenções econômicas. Escala espacial das intervenções econômicas. Perfeito. É a resposta letra A. Rafael, por que a letra A? Então, antigamente a conexão entre as cidades era muito importante para que ocorressem as trocas de mercadoria, para que ocorresse a venda de mercadoria de uma cidade em outra, as trocas de produtos. Hoje isso também continua ocorrendo. Porém, hoje nós temos condições de comprar na China, comprar na Europa, comprar na África, comprar nos Estados Unidos. E da mesma forma eles podem comprar aqui. Então gerou uma conectividade global. Então o que se mostrava, digamos, iniciando nesse período na Alemanha, já se torna numa grandeza muito maior, num espaço muito maior. Então numa escala bem diferente. E aí a gente vê que as interações econômicas, elas se aproveitaram dessa tecnologia para intensificar o processo econômico do mundo. Hoje nossa economia, nós sabemos que o mundo inteiro tem uma economia conectada. Quando afeta uma crise em um determinado lugar, pode gerar crise em outro lugar, completamente diferente do planeta, porque nós estamos conectados o tempo todo. Aí a letra B é absurda, né? Porque fala valorização social das identidades culturais. Não tem nenhuma demonstração de identidade cultural aqui. Estrutura funcional das hierarquias políticas. Não, não necessariamente também tem uma questão de hierarquia política. Não está colocando um país como melhor do que o outro, uma cidade melhor do que a outra. Sim, mostrando uma conectividade entre elas. E a letra D. Organização territorial das entidades governamentais. Também não, descartamos essa também, porque não é necessariamente, não existe necessariamente essa organização de conectividade entre essas entidades governamentais. O que demonstra exatamente a grande evolução que nós vamos ter, a grande mudança vinculada às redes urbanas, é a escala. O que antes era bem localizado, pequeno, estava em um pequeno espaço. Hoje a gente vê no mundo inteiro. Tudo bem? Então, resposta é a letra A. Fiquem à vontade para deixar um comentário aí, caso vocês tenham dúvida. E até a próxima. Valeu!